Olá, boa tarde, está no ar o programa dos municípios alagoanos, o Circuito Alagoas, produzido pela MZT Comunicação, que há oito anos mostra o que tem de bom em nosso estado. Hoje, vamos continuar mostrando o potencial turístico do Pontal do Peba e fazer um gostoso passeio de catamarã pelo Rio São Francisco, em Piranhas. Antes, vamos a Delmiro Gouveia com o Delmiro Agora. Tudo isso a partir desse instante no Circuito Alagoas. Vamos agora ao Sertão de Alagoas. Vamos a Delmiro Gouveia com a repórter Luciana Guiar e o Delmiro Agora. O Instituto Fisiopilates oferece a toda a população do Sertão de Alagoas serviços de saúde integrada, estética, fisioterapia, hidroginástica, hidroterapia, nutrição, ortopedia, pilates, RPG, psicologia, ultrassonografia e teste da orelhinha. Atendimento de segunda a sexta das 7h às 21h e aos sábados das 7h ao meio-dia. Fisiopilates Saúde Integrada, Delmiro Gouveia, Rua Marechal Hermes da Fonseca, 46 Eldorado, Fone 3641 2719. O Centro Especializado em Saúde Pública Dr. José Bandeira de Medeiros, o SESP, está em reforma para melhor atender os usuários. O Governo Municipal iniciou o ano de 2012 com a reforma do SESP. O centro, que atende cerca de 500 pacientes por semana em 8 especialidades médicas, deve ficar pronto no final de janeiro e o atendimento normalizado em fevereiro. Durante a reforma, os atendimentos estão sendo feitos no Centro de Especialidades Médicas, prédio anexo à unidade mista de urgência e emergência Dr. Antenor Serpa. A reforma do SESP é melhorar as condições físicas do prédio e, consequentemente, melhorar o atendimento ao público de Delmiro Gouveia, que merece uma atenção toda especial da Secretaria de Saúde de Delmiro Gouveia. A obra está sendo executada com recursos próprios. Em 2011, o Governo Municipal reformou todos os postos de saúde do município e o Laboratório Municipal, que recebeu equipamentos e imobiliários novos. O SESP concentra o maior atendimento especializado do município, com cardiologistas, neurologistas, otorrinolaringologista, ortopedista, urologista, endocrinologista, dermatologista, nutricionista e pediatra, além de cinco dentistas com atendimento diário. Delmiro Gouveia é contemplada com obra de saneamento, que vai atender a todo o município. A Companhia do Vale do São Francisco, Codevasf, firmou convênio com o Governo Municipal, a CASAL e a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, que vai sanear toda a área urbana de Delmiro Gouveia. O convênio é de 20 milhões e a obra deve ser iniciada no primeiro semestre de 2012. A despoluição do Rio São Francisco é de grande importância, sendo que para a saúde pública, tanto quanto para a urbanização do município, tendo em vista que o município Delmiro Gouveia, desde a primeira gestão do nosso prefeito Luiz Carlos Costa, vem executando as obras de saneamento com recursos próprios, coisa que deve ter gerado algo em torno de 70 quilômetros, 80 quilômetros de extensão. E a execução da obra será feita pela CASAL. A CEINFRA fica responsável pela administração e a Prefeitura se responsabilizou em arcar com as despesas provenientes da desapropriação das áreas que forem necessárias para a implantação do sistema de esgoto. O saneamento existente na cidade foi construído com recursos próprios e deve integrar o projeto da Codevasf, Uma estação de tratamento instalada na entrada do bairro Chácaras, que vai atender a todo o bairro novo, entra em operação nos próximos dias. A estação já existia, mas a bomba estava quebrada. Uma nova deve chegar em 15 dias. E o governo municipal leva alegria às comunidades carentes, com a distribuição de brinquedos e cestas básicas. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social percorreu o município para presentear as crianças carentes de Delmiro Gouveia, com brinquedos e dar aos pais dos pequenos uma cesta básica. Esse ano não podemos chegar a tempo do Natal. Mesmo assim, o compromisso do prefeito Luiz Carlos Costa com as famílias delmirenses é o mesmo. E nós percebemos essa receptividade quando entregamos o brinquedo à criança, quando agraciamos a família com todas essas cestas, 4.500 cestas distribuídas, onde a nossa equipe da assistência social esteve antes, percorrendo casa a casa, para que realmente só receba essa cesta a família que dela necessita da nossa cidade. A entrega dos brinquedos começou na zona urbana, no dia 9. Nos dias 10 e 11, foram entregues cestas e brinquedos nos povoados e assentamentos do município. A entrega das cestas para os moradores da área urbana foram distribuídas no dia 12. Em Delmiro Gouveia, você encontra conforto e segurança em hospedagem na Pousada Bezerra, localizada no centro da cidade. Com confortáveis apartamentos totalmente imobiliados, com frigobar, ar-condicionado e TV. O café da manhã é o melhor da região e uma grande variedade para todos os gostos. O atendimento é como o de casa. Todos se esforçam para que você se sinta em seu lar. Pousada Bezerra, conforto e bem-estar em Delmiro Gouveia, rua 7 de setembro, número 43, centro. Fone 3641-1127. Vamos continuar mostrando o potencial turístico do Pontal do Peba. É logo depois do intervalo. O Circuito de Alagoas volta à Praia do Peba, na Forja de São Francisco, para mostrar para vocês todo o potencial daquela região. A Praia do Peba fica no extremo sul de Piaçabuçu, no povoado do Pontal do Peba, morada de muitos pescadores. Um lugar tranquilo e que ainda preserva lindas paisagens. No Peba, dá para ver a cerca que define o início da área de preservação ambiental. Entre os meses de dezembro até abril, também é neste local que acontece a desova das tartarugas marinhas. Também é no Pontal do Peba, onde está a maior concentração da atividade pesqueira de Piaçabuçu. Uma região que já foi muito rica em peixes e camarões, mas que hoje enfrenta alguns problemas. O Rio São Francisco vem perdendo progressivamente o seu volume devido ao grande número de barragens construídas ao longo do seu percurso. O Rio já apresenta vários pontos de assoreamento. É a experiência do barqueiro que impede que o barco fique atolado. Entre as riquezas da região, esta área de mangue. O local, como todo mangue, é formado por um solo rico em nutrientes e cercado por uma também rica vida silvestre. Agora, as águas que antes estavam tranquilas, ficam cada vez mais agitadas, afinal, estamos chegando cada vez mais perto da Foz do Rio São Francisco. A nossa chegada à Foz do São Francisco indica que agora estamos exatamente na fronteira entre Alagoas e Sergipe. Foi o avanço do mar que provocou o fim do antigo povoado do Cabeço, no território de Sergipe, onde ficava o farol de Contengipe. Instalado em 1873 pelo barão de Contengipe, o farol não resistiu à força do mar. Em seu lugar, um modelo movido a luz solar, moderno e ecologicamente correto. A Foz do São Francisco também está classificada como ZCVS, Zona de Conservação da Vida Silvestre, ou seja, está proibida qualquer intervenção que altere as características naturais deste lugar. No próximo bloco, o Círculo de Alagoas vai a Piranhas fazer um bonito passeio de catamarã pelo Rio São Francisco. É logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho